olá pessoal tudo bem com vocês no vídeo de hoje nós vamos mostrar pra vocês é o resultado da nossa plantação de macaxi é macaxi não é mandioca, mandioca pacaré mas em algumas regiões ela também é utilizada como macaxeira ela cozinha também para se comer tá certo só que no caso aqui a pacaré você tem que escaldar porque ela tem um amargozinho né ela não é que nem a macaxeira preta, macaxeira manteiga, macaxeira leite, macaxeira rosa que você cozinha você pode consumir sem escaldar a pacaré você tem que escaldar no caso aqui a gente está arrancando não é para consumir assim cozinhada não nós vamos pegar e vamos colocar de molho para a gente fazer massa pulga tá certo chega no são joão a gente tem que ter uma boa reserva de massa pulga para a gente fazer pé de moleque tudinho e a gente já já plantou com esse com esse interesse porque ela é muito boa para fazer essa massa vou tirar aqui vou retirar a maniva primeiro porque a maniva a gente vai plantar novamente vou plantar aqui essa mesmo lugar eu tô arrancando aqui eu vou plantar uma covinha e vou também levar para plantar lá atrás de casa lá ao redor da cisterna olha só olha só olha a maniva é bem redondinha e ela tem bastante dessas chagas olha só essa aqui ela é muito boa para de goma viu tem bastante goma Um pedaço que a gente vai ficar ficado Ficou caiu no chão, né? Aqui nesse mesmo lugar eu vou Juntar o monturinho E já vou fazer o lugar Pra plantar novamente Aqui por estar Embaixo do pé de jaca Aí Vocês podem ver que a terra está bem solta, né? Não Não está bem molhada, não Tem muita formiga Acho que não sai nem a câmera É muita formiga Só aqui, ó Tem um ninho aqui, outro ninho aqui, ó Já está subindo aqui da bota Vou pegar a direita e nada Tem que fazer de outro jeito Ficou uma vergonha nacional, Suzy Tá vendo? Não tem nenhum Grande, ó Pequeno Olha a diferença, né? Já está mais molhada aqui Tá vendo? Tá vendo? Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é mais fininho e tem uma mandioca melhor. Vamos lá. Olha essa daí. Agora é só um caralho. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Vai ficar mais distante da palma. Vamos lá. Tá terminando, Cris? Tem macaxeira pacaré por aí? Tem... Só encontrei uma podre. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ficar mais difícil aqui. Mãe. Não sabe contar não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá amanhã. Vamos lá. 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 Vale. Odyssey. Esse balde não é furado não, não é? Eu acho que não, né? O voeiro está naquela parte Aqui é furado Tem um branco lado Trai que é furado O voeiro está aqui Tem um branco Tem um branco Tem um branco Então vamos lá ser um branco Tem um branco E aqui é só a gente não vai me tentar mais sujo a gente não vai me tentar mais sujo Acho que não tem uma hora de dar as doutes aqui embora mesmo. Como não, João? Minha, será que estava duvidando. E a pele fica bem foquinha, porque também é água. Fica magra demais. Ô, mãe. Mas ele... Fecha. Bota melhor em cima. Ah, está muito melhor. Tem que encostar o trabalho ali. Mas ainda empurra ali, mãe. Do lado de cá. Mãe, porque ele não fecha bem fechado não. Ele não fecha até pra dele não. Mãe, bota ali e bota lá em cima. Onde vai ficar melhor em cima? Onde vai ficar mais rápido? Tu acha? Pronto. Vamos fazer agora. Vamos fazer agora. Pega aqui pra você pegar os peibanos que o pai arrancou ali embaixo. Eu vou levar uma maçã daqui. Tem que esperar aqui pra sair, pra sair atrás. Eu vou passar aqui pra escolarão, né? Tem que saber qual é a coca, qual é a outra. Tem que ser aqui pra cima. Tem que ver agora, né? Tem que ver agora, né? Tem que ver agora. Gente, os cachorros estão aqui Eu não coloco mesmo, né? Ah, é na casa de região, né? Que era de região? Aqui ó, a gente arrancou a macaxeira lá, botemos de molho, dava tudo certo Para a gente plantar as manívas, não foi, Cris? Foi mudança de... Houve um imprevisto Um imprevisto Aí foi encomendado Umas caixas de laranja A gente deixou a mandíva para plantar amanhã Agora a gente está levando esses fios de banana que o Paulo já tinha arrancado Que a gente leva outro dia Já que a gente vai buscar a laranja, a gente aproveita e já está levando É o mesmo caminho, hein? Mesmo caminho, né, Cris? É o meu percurso Já estamos levando os fios de banana que amanhã o Paulo vai roçar e já plantar Mais coisas Um... 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 Olha eles sábios! Coloca dentro de trás. Dá, mamãe! Está vindo ali. Não vai para o novenário, não, mãe? Para o novenário? Mariana? Até promessa. Isso é que milagre. Não vai para o novenário. Não vai para o novenário. Não vai para o novenário, não. E a gente vai para o novenário. aqui ó, agora eu tinha que achar uma de buracar de... que é forte, não sabia menina mais forte aí já começa aqui é? é bom que ficou bem uma... junto é é melhor já mas o Paulinho é morto, né não? ele veio lá longe ele tá precisando botar um negócio pra um rapaz porque ele quer levar... não... eu boto a cabeça e rolo assim, mas na cabeça é melhor ele tá atrás das minhas costas eu vou dizer, boto a cabeça tem aí O que é isso? Aqui está acabado demais, faz muito tempo que eu vim para cá, porque não era assim não, cheio de capim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aproveitando, a gente já vai tirando essas plantinhas parasitas que sugam os pés de laranja, que a gente chama enxerto de passarinho. Isso é uma praga que se não for combatida, acaba com os pés de laranja. O que é isso? 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 Eu vou deixar de ir pra cá, seus para te mostrar a laranjinha. Aqui ó, o Bodeu Paulo, a Zabila tá comendo aqui, o... Ó o papel de joelho. Aí vai tirar a presa também. Aqui ó, aqui ó, aqui ó. Aqui ó, aqui ó, aqui ó. Quem era a Fatica passou ali? Acho que vou. Marlinha, Gilbão, as duas. É bonito. Tá bom, menina? Tá bom, posso? Não, né? Eu tô pra terminar. Não. Não, eu faço, menina. Mato, não. Não sei o que é aqui. Tem o mesmo marlinho aí, já que é. Eu gostei, viu? A caça ainda é azedinha, não é não? A marlinha. Tem um zoom, hein? Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Eu sei que era essa galha, mas é só o pezinho, Cris. Ó, essa laranja, pessoal, é... Ela é comestível, você come com casca, com tudo. Agora a casca ainda é um pouquinho amarga, mas é... Boazinha, não, gente? Não é não, Clínica? Gostou? Não gostou, não. Não gostou, não. Tem um zoom. Tem. Mas essa aí vai comer assim, viu? Ó, tá bem carregadinha. Boinha, boinha. Aí o Paulo deu uma roçada aqui, dando no monturo, que já fica... já serve de adubação. Será que é nenhuma feira? De que as cumpas, véi? Pegar menor. Aí é pegar mais bonito. Pegar mais feira, né? Isso que era docinha. Isso aí é uma... Isso é um quarto, é? É uma cozinha? É um quarto. Porque acho que era pra ser de que outro menino. E o menino ficava lá de fora, que nem cada um. Não, aí a chela da mosa que ia dar as coisas. A mosa era do outro quarto. Não tem um quarto. A água é da onde, irmão? Da de baixo. Cacimbão, né? Uhum. E aí já pegou a minha chupa de canela. Eita, foi canela. Pode botar no mangos. Não, mãe, canela não. É, claro, que diga. É o quê, Cris? A verdade não é... Eu queria botar canela. Tem canela ali, tu me espera. Canela? Não pode botar não. É aquela coisa. Não é mim, não. É gravando. É comum. Tá gravando, né? Tá gravando. Não, não é mim, não, mãe, diga. Me dá, mãe. Tem uns pés de laranja aqui que a gente ainda não descobriu. Se é aquela coisa que nem Cris falou. Oxi. Bahia. É não, não é comum. Doce e... Não. É doce não. Isso não é azedão. É aquela tangelinha. Como é? Oxi, tá docinha. É. Tá docinha. Vai tirar tudo. Não é doce não, né? Não é doce não, né? Mino é deliciosa. Não. Isso aqui é... Isso é Bahia. É não. É aquela coisa. Eu vou fazer aquela coisa. Não tá azedo não. Vai tirar essa aquela coisa aí. É boca e só. Não é porque eu vou tirar aquela coisa logo. Não tira logo. Ô mãe, isso aqui... É comum, não. Oxi, é muito comum. É bom. Bem docinha. É aquela coisa. Ah, no caso, essa... Depois a gente bota num só. No caso, essa... Fica por aí, Vi Paulinho. Mas a gente vai tirar pra tu subir. É aquela coisa. No caso, a... A pera, ela... É o que vende suco no... Ah, por isso que é doce. É por isso que muita gente diz... Sem açúcar. Eu digo, meu Deus. Ah, pessoal, toma tranquilo. Não, Suf, não. Não, Suf, não. Não, Suf, não. Não, eu acho que a gente... Eu dava tudo mesmo na mima. Não é aquela coisa, não é mima. Aquela coisa. Aí calhar, né? A gente leva aquela coisa. Fica por aí, Paulinho. Abre o botão da cachava, né? Não, acho que... Abre o botão da cachava em fora. Esse daí, manda aquela manga... Palmo. Palmo da cachava. Tá uma manga grande. É, querido, que é palmo. O palmo e o fone. É daquela... É daquela... É daquilo que você tá em casa também. É daquilo que você tá em casa. As folhas... Não tem pra não correr, não. A recolha foi com as folhas. Abre o que eu tinha tudo... É só as verdinhas. Abre o que eu tinha. É uma galera de azeite? É. Não, só foi assim, a gente vai botar um açúcar. Ah, porque quando eu comprar açúcar, assim, eu não botar açúcar, não. Mas o quê? Não, que é doce. Não, não é doce, não. É amarro. Agora, essa da coisinha, tem que ter um fundo na boca. Ai, tem que comer. Aquela coisa. É galeiro, pessoal. Olha, é galeiro. Não tem a minha azeite. Mas pode ter terminado assim. Não, é galeiro. Não tem pra ganhar galeiro. Bom mesmo pra você pisar essa estrada. Descer no carro. O Paulo vai fazer, né? É. De cara pra aqui, né? É. O silêncio já vem daqui. É, mas tem que ter casa. Pra gente pegar as frutas, não tem que ter levando na cabeça. É. Pra gente tá arruviada toda. É. Não tem que ter levando na cabeça. Não tem que ter levando na cabeça. Isso não é só abrir a cerca ali. E descer. Pode ter perto da barreira ali. Não, é. Tem que ajeitar. Ô, ô, Paulinho. Vai tirando umas dessas daí. Bota na calçada. Aí no terreiro. Que vão chegar só pra você sair do saco e ir embora. Bom. Esse daí, ó. Desse pé daí da creme. Dá outro. Dá aquela coisa. Esse lá. Sim. Essa grandona daí. As amarelinhas. Acho que não aguenta a senhora não, mãe. Não aguenta nada. Se ele puxar pra ele quebrar, aqui tá preta. E parar, né? Oi, gente, a Janete. Oxi. Tem muita. Vai contar, mãe? Não, é na galera. Aí, só que mais ou menos um pouco da água. Tá bom, né? Tá bom. Aqui, Paulinho. Eu vou ajudar vocês aqui. Acho que dá, galera. Acho que dá. Acho que dá. Essa é uma amarela grande. Bonita. Bem amarelinha. Acho que já dá, Cris. Já dá. Tá ligando, Paulinho? Não. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Obrigado.